Eu sou o Guilherme, curso terceiro ano do ensino médio no Complexo de Educação Alvambosco e meu projeto é o Carvão Alternativo. Eu percebi que na minha região existe uma grande utilização do carvão vegetal e ele é bem poluíntico e prejudica a parte da população. Então, pensando nisso, eu desenvolvi o carvão, utilizando o resto da madeira, argila e fécula de mandioca. E ao final da produção do meu carvão, eu testei e descobri que ele possui o maior poder calorífico do que o carvão vegetal, além de possuir baixo custo e os restos deles podem ser reaproveitados como adubo. O meu carvão tem um protótipo que seria o carvão alternativo.